Meu nome é Cristiane Bergerot, sou psico-oncologista no Brasil e esse ano estou realizando um fellowship no Sea of Hope, na Califórnia. A ASCO desse ano trouxe alguns destaques importantes para a área da psicologia, em especial a plenária. Ela reforçou o benefício de se monitorar sinais e sintomas dos pacientes ao longo do tratamento. Já se sabia que essa rotina de monitoramento poderia melhorar a qualidade de vida e reduzir alguns sintomas emocionais como ansiedade e depressão. Só que a diferença esse ano é que eles conseguiram provar que além da melhora da qualidade de vida e da redução dos transtornos mentais, ele também aumentou a sobrevida dos pacientes. E foi um aumento relativamente significativo, de cinco meses, em que a gente sabe que muitas vezes isso traz um impacto considerável na vida do paciente. Além dessa plenária, a gente teve mais três outros estudos que também reforçaram a importância do suporte psicossocial ao paciente nas fases de tratamento de sobrevida e também na fase final de vida. A gente teve o estudo CALM, em que eles viram que uma intervenção aos pacientes com câncer avançado poderia reduzir significativamente esse sofrimento e prepará-los melhor para a fase final de vida.